Pai do Abel Ferreira, o seu Sebastião tá na linha pra falar sobre o sucesso do filho, ele tá direto de Portugal. Pra falar sobre a vitória do Palmeiras, ele vai ficar feliz da vida hoje, o Palmeiras vence hoje por 3x0, pode chamar ele aí, Miltão. Oi, meu senhor, é um prazer falar com o senhor pela primeira vez, é claro que o senhor acompanha aí pela internet, pela televisão, por tudo, pelos jornais. O seu filho hoje é um grande sucesso no Brasil, hoje ele tá reclamando da imprensa, mas ele é muito querido, ao contrário do Jorge Jesus, que a gente não entendia nada do que ele falava, o teu filho fala um português do Brasil perfeito, e tá fazendo um grande sucesso, nessa atuada ele vai ser técnico da seleção de Portugal. É que acompanha, porque tchau. Muito bem, sua pergunta aí, pois não, Vinícius Bueno? Bom, primeiro, um prazer enorme falar com o pai do Abel Ferreira, e eu queria saber como que o senhor tem acompanhado a distância, o trabalho do filho. Ele bem disse, depois da final da Libertadores da América, que ele hoje, comandando o Palmeiras, era um técnico melhor, mas era um pior filho, um pior pai, um pior marido. A gente sabe a complicação que foi pra que ele pudesse viajar pra Portugal, pra passar alguns dias com a família, em função dessa logística toda, da Covid-19, como que o senhor tem lidado com a saudade, se vocês se falam diariamente, e como que tem sido acompanhar à distância o trabalho do filhão? Sim, sim, nós, eu, é um grande filho, um grande filho, um grande pai, um grande filho, um grande cunhado, é tudo. É tudo. E, com respeito a ele, a gente ficou na cara, com o estado, vamos atuar todos os dias, através da publicação oficial do Telenova. Agora, em relação ao prestígio do seu filho no Brasil, aconteceu aí, né, a Federação Portuguesa também homenageou ele, teve uma recepção aí, descendo no jatinho da patrocinadora do clube, né, a Crefisa. Portugal tá com o maior orgulho do seu filho, e aqui no Brasil ele é unanimidade, é o melhor técnico em atividade do país. Mas, numa dessa, ele não vai mais visitar aí a sua nora, seus filhos, eles vão morar tudo aqui, viu? Teu filho vai ficar uns 10 anos no Brasil, hein? Ah, não sei se vai. É, doutor, eu não sei, mas eu lembro que a ideia dele é senhor dele mesmo, não posso pensar, mas eu vá por ele. Seu Sebastião, quando o senhor disse que o senhor não sabe se ele vai ficar por muito tempo no Brasil, tem alguma ligação com a irritação ou o incômodo que ele tem passado muitas vezes e deixando claro? Ele tem deixado claro nas entrevistas alguns pontos que incomodam ele aqui no calendário, sobretudo? Não, mas não é por isso. Eu acho que é o que pronto é capaz de aparecer outra proposta, se calhar, não sei. Não é, mas não faço ideia. E o senhor Sebastião, aqui é o Guilherme que tá falando, Guilherme Cimatti também, da Rádio Bandeirantes. Eu queria saber um pouquinho sobre a infância do Abel Ferreira, que é um cara tão querido aqui no Brasil, né? Pra mim, na minha opinião, é a melhor entrevista coletiva do futebol brasileiro. Não só envolvendo treinadores, mas jogadores. Ele se expressa muito bem, fala muito bem, é muito inteligente. Como foi a infância? Quando o senhor falou que ele vai ser treinador mesmo? Foi um bom lateral direito, mas quando o senhor falou que ele vai ser treinador? Olha, a infância dele foi muito simples. Um rapaz muito amorável. Muito amigo dos colegas da escola. Ajudava-me a mim, que eu trabalho em automóveis. Ajudava-me nas horas vagas. Eu gosto muito, porque ele gosta muito de automóveis. Depois, quando chegou a idade de ir para as escolas de futebol, eu comemorava-me aqui de Pretinho, no estádio, em Cunhafiel. Ele foi para os infantis, para os júrios. O país que já chegou à parte principal, foi a equipa principal de Cunhafiel. Em que ele teve alguns sucessos e depois começou a ser contratado para as escolas. Mas foi sempre um rapaz humilde, sempre com muita... Com aquela disciplina que não era muito da noite. Saía poucas vezes, cumpria os horários. E na escola, precisamente igual. Portanto, foi sempre um jovem com responsabilidade, desde logo desde pequeno. Bonito. E com uma ótima mãe, um ótimo pai. Seu Sebastião Ferreira, me diga uma coisa. Quando o menino chegou aí consagrado, a imprensa portuguesa encheu a bola dele merecidamente, porque fazer sucesso no Brasil é um orgulho para o povo de Portugal. E ele foi com o Jatinho, o Jatinho voltou, depois o Jatinho da patrocinadora voltou para pegá-lo e veio de volta. Por que o senhor não veio, seu Sebastião? Para sentir de perto, junto ao povo brasileiro. O senhor deveria ter vindo no Jatinho também, para o senhor conhecer o prestígio dele aqui. O senhor ia chorar de alegria. Não, não, não. Tenho aqui o tamanho das minhas filhas, dos meus netos. Minha esposa, tenho a minha vida também profissional, tenho que tratar de estar vendo isso. E não dá, não dá para ir para aí. Mas o senhor já veio muitas vezes ao Brasil nesses anos todos? Não, não, não. Nunca fui ao Brasil. Então está convidado... Nunca, nunca visitei o Brasil. Mas está na hora. O senhor tem que sentir o seu filho aqui, que é um ídolo nacional. Eu mando o meu Jatinho para buscar o senhor. Tá bom. E qual que é a sua profissão, seu Sebastião? O senhor trabalha com o quê aí em Portugal? O senhor trabalha com vinho? Se o senhor gosta de vinho, eu vou mandar um pera manca para o senhor. Não, não, não. Trabalho em automóveis. Móveis, móveis. Furniture lá nos Estados Unidos. Então tá, quanto é... Então... Pois não, vamos a última aí, porque o senhor Antônio tem que ir à igreja. Queria fazer uma pergunta aqui para o seu Sebastião. Seu Sebastião, qual que é o sonho do pai Sebastião? É claro que o Abel treina o Palmeiras, que é um gigante do Brasil. Sei lá, pode treinar a seleção portuguesa no futuro. Pode treinar um clube do futebol europeu. Qual é o sonho do pai em relação ao filho? O sonho é que ele come cada vez mais. Com as condições que ele tem e o pensamento que ele tem, é que cada vez seja maior. Ou seja, a treinar a seleção portuguesa, ou seja, a treinar a seleção brasileira, ou seja, a treinar uma seleção europeia, ou um clube de grandes dimensões. É o meu sonho. Vinícius Galvão Boa. E no tempo, cada vez, cada vez mais. Seu Sebastião, queria entender melhor como que funciona a relação dos clubes que o teu filho trabalha com a família dele, né? Porque a gente sabe que, para o Abel, o Palmeiras já é um clube muito especial por ter sido o primeiro time pelo qual ele foi campeão como treinador. O senhor acaba acompanhando a história do clube, assiste os jogos, cria algum vínculo com as equipes que ele trabalha? Sim, sempre. É sempre o meu clube. Tirando o financiamento, que é o meu clube, onde eu sou sócio sempre e pouco, sempre e pouco, 120 ou qualquer coisa, onde ele joga é sempre o clube do pai e da mãe e da irmã e do cunhaço. É o clube que a gente sempre vibra. E o senhor aí é Benfica, o senhor é Porto, Belenenses, o que o senhor é? Eu aqui sou do Pena Fiel. Pena Fiel. Sim. Então. Pena Fiel. Pena Fiel. O teu filho meteu uma goleada aqui no Corinthians, então eles falaram que foi porque o teu filho ficou com Pena da Fiel, porque o símbolo do Corinthians é Fiel. Então, quem nasce em Pena Fiel não teve dó do Pena Fiel, não teve Pena. Essa foi o grande PVC que descobriu, jornalista bão, colunista bão, jornalista bão, não é jornalista puxa saco. Olha, um grande abraço para o senhor, que o Palmeiras vença hoje, tá bom, senhor Sebastião? Tá, tá, tá. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado para vocês e para o Palmeiras hoje. Isso, olha que simpatia, hein? Ele vai assistir o jogo lá pela TV Tupinambá de Lisboa.